Cantar-se, Senhor Jesus Estrela, a terra salvou-se ao céu azul, as vozes da Almeida e Vela, de Santiago, do Ibaú, Paris, da guerra, mulheres do mar, as vozes da alma em seu portal, que também és desse teu reinar, vós a encobéia de Portugal. Por Santiago, o bem que te ama, é lá de Ande sempre amante a antiga fama, que a tua leira seja em Portugal, que é a minha dor, esta dor de Portugal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL